A Galeria de Arte da Hebraica recebeu a exposição Cores de Israel com obras do fotógrafo André Nermad que largou seu emprego na área de importação de brinquedos para se dedicar exclusivamente à fotografia. Confira agora como foi o coquetel de abertura da exposição. Com imagens inéditas de locais milenares capturadas por um olhar curioso e desbravador, a exposição Cores de Israel nasceu de uma viagem realizada pelo fotógrafo a Israel em abril de 2011. Um reencontro entre o artista e a terra dos seus antepassados. O André é um grande amigo, a gente tem muito orgulho de ter um amigo artista com o talento dele e não somente isso, a gente teve a oportunidade de vivenciar a preparação da viagem do André e realmente desde os preparos, durante, nas mensagens que ele colocava na internet e mesmo depois a gente sentiu realmente a vibração dele com o assunto, o quanto ele realmente ama o Israel e eu fico impressionado realmente o quanto que ele se aprimorou na técnica da fotografia. Eu fico muito feliz de ver um amigo realizando uma exposição como essa e realmente a gente fica emocionado. E essas fotos que ele tirou do Israel estão lindas, realmente estão retratando bem como que é a vida lá, pelo menos essa parte do muro, de Jerusalém, o mar morto, está tudo lindo. A gente fica com saudade, com vontade de voltar por tanto tempo que eu não vou para o Israel. Eu acho que ele se encontrou e está bem bonito mesmo, como se você estivesse lá mesmo, né? Está bem real, bem real, né? Eu achei que realmente tem imagens que a gente acaba não conseguindo ver quando a gente está com os mesmos olhos que a gente consegue ver aqui e que fica marcado de uma forma realmente especial, diferente e, enfim, está bem bacana. A exposição revela aos visitantes as nuances e a magia dos vários tons que compõem as paisagens de Israel. Em cada uma de suas molduras, incorpora-se a visão do artista às tecnologias inovadoras, descobrindo-se assim um velho, novo país, retratado de maneira jovem e espontânea, marca registrada do estilo de Nermado. A exposição foi criada para mostrar Israel de uma maneira diferente, de uma maneira mais moderna, mais jovem, não se preocupando com guerra, não se preocupando em mostrar a luta, mostrar que é um país que as pessoas podem visitar, que as pessoas podem ir e é um país atual, país moderno, país jovem, que as pessoas devem ir, que vão achar outras facetas de Israel. As fotos que a gente está vendo realmente se vê, não só uma foto, senão que todo um sentimento por trás, toda uma garra, toda uma superação, vamos dizer assim. E realmente, tudo que tem a ver com Israel, me sinto envolvida e me emociona. E o fato de estar prestigiando o André, realmente, assim, estou muito feliz de estar aqui. A galeria da Hebraica é uma galeria da cidade, não da comunidade. Mas, casualmente, estamos inaugurando com uma exposição com fotos de Israel. E a única coisa que eu poderia dizer é que o nome parece que está muito condizente com a exposição. O artista chama-se André Nehmad, e ele realmente é Nehmad, é encantador e é encantadora a atmosfera que ele criou.